A ajuda para combater as chamas vem do céu, ainda que não seja na forma de chuva. Olha a água! A gente recebeu um apoio de suma importância, que é o Bombeiro 01, o helicóptero do Corte de Bombeiros de Goiás. Está contribuindo para lançar os militares e os brigadistas no ponto exato do incêndio. Isso reduz o desgaste até chegar lá e melhora a efetividade do combate. A temperatura perto dos 40 graus e a seca favorecem o surgimento de novos focos de incêndio. A umidade do ar em todo o estado de Goiás está na casa dos 10%, mas a principal ameaça é a ação humana. A grande maioria dos incêndios nessa época do ano são incêndios criminosos, ou seja, uma pessoa foi lá e ateou fogo de propósito, e esse fogo pode ter sido ateado de propósito para pegar fogo no parque, que isso infelizmente acontece, ou pessoas que utilizaram fogo de forma indevida e esse fogo saiu do controle. Causar incêndio é crime previsto no Código Penal brasileiro e pode dar até seis anos de prisão, mais o pagamento de multa. Imagens de satélite ajudam a polícia a rastrear a origem do fogo. Mesmo assim, as ocorrências não param de crescer. No Cerrado, são 30% a mais que no ano passado. Nem muda a realidade social.